Então agora a gente começa a fazer o nosso CRUD de usuários, para o nosso projeto ter alguma cara aqui, ter alguma parte mais lógica, ou seja, uma parte mais funcional. Exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, existem várias formas de você fazer isso, ou seja, não existe um fluxo ideal, um fluxo certo aí que vai a gosto do freguês mesmo. Particularmente, eu começo a criar na rota, depois eu controlo os modos e por aí vai. Neste caso aqui em específico, eu não preciso criar um model, porque a gente vai trabalhar com um módulo de usuários, a gente já tem aqui um model por padrão de user. E como eu já tinha adiantado em aulas passadas, este model user, ele está ligado com a tabela de user, que a gente vai ver depois. Então só para a gente ter uma dinâmica aqui, só para mostrar como funciona essa ideia, mas a gente vai trabalhar com um módulo de produtos. Então, o que a gente faz? Eu venho aqui, tem todos os meus containers rodando. Deixa eu fechar aqui as guias. Vou acessar aqui o meu container. No meu caso, eu estou trabalhando com docker. Então, docker.compose. Compose. Exec. App. Combash. Então, estou acessando o meu container. App. Combash. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu rodo o PKP Artisan Migrate. Basicamente, isso aqui depois eu vou falar mais sobre isso. Ele vai pegar todas as tabelas que a gente tem aqui. O Defendant Database. Defendant Database. Migrations. Então, ele vai pegar todas as tabelas que a gente tem aqui. No caso, essas tabelas de usuários, de cast, jobs. E vai persistindo no banco. Ou seja, vai criar essas tabelas, caso eventualmente elas não existam. Outro ponto interessante também. Você pode acessar seu PKP Admin. Vai ver que ele criou uma tabela chamada Migrations. Que ele mantém aqui e fala. Criou este arquivo de migration. Então, já rodou ele. Então, se eu rodo de novo. Ele não vai rodar novamente. Esse aqui vai retentar criar essa tabela. Então, isso evita um erro. Beleza. Outro ponto importante também. É que os arquivos de migration são ordenados pelo nome. Então, só para mostrar aqui algo na prática. O que a gente pode fazer aqui? Vou criar um novo arquivo de migration. Eu posso criar esse arquivo de migration. Talvez do comando. PHP Artisan Migration. Make Migration. Você pode ir lá no API que aperta. Você vai ver todos os comandos disponíveis tendo lá. Os sites ajudam bastante. Ou eu posso criar um model. Então, make dois pontos model. E aqui eu posso passar uma série de flags. Então, primeiramente passando do model. Mas a gente trabalha com o produto. Então, product. Sempre um model no singular. A primeira letra em maiúscula. Super importante. Eu passo o menos em para criar meu migration. Passo o menos em para criar meu controller. E por aí vai. Então, eu vou passar apenas o menos em. Que ele vai criar um migration. Que vai ser a tabela ligada a este model. Vou criar aqui com um category. Para ser diferente. Porque você vai ver que ele pega a pluralização do nome. Então, o model no singular. E a tabela no plural. Então, qual que é o plural de categories? Categories. Eu vejo aqui. Eu não criei. Não passei a flag menos em. Deixa eu deletar aqui. Volta aqui agora. Eu passo um. Menos em. Porque agora eu criei um model. E vejo que eu também. Um arquivo de migration correspondente. Então, eu criei um model. Da maneira mais purista possível. Que basicamente ele estende desse model. Que é o eloquente. Aqui é para utilizar a factor. Depois a gente vai ver sobre isso também. Para criar. Registros aqui. Para a gente trabalhar com testes. Beleza? E crio aqui. O nosso arquivo de migration. Então, veja. Aqui é o nome da tabela no plural. Eventualmente. Para chamar essa tabela aqui. Só para a gente estar trabalhando com um banco de dados legado. E a tabela que chama categorias. Nome horrível. Ou seja. Está em português. As tabelas. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso lá no nosso model. Então, o ctrl p aqui. Com o mt p. E aqui eu posso declarar uma propriedade. Um protected. Table. E nesse table. Eu passo uma string. Com o nome da nossa tabela. Categorias. Embora seja um nome horrível. Veja que eu posso trabalhar com isso. Eu posso deixar o nome assim. Assim ele já pega por default. Porque ele pega o nome do model. E pluraliza ele. No caso, categorias. Product. 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 E por aí vai. Mas se eventualmente você precisar customizar. É possível. Vou deixar aqui comentado. Para ficar como referência. Vou dar um ctrl z aqui. Então, aqui a gente teria essa estrutura. Então, só para mostrar porque que. No caso do user. A gente já tem isso pronto. Mas aqui se eu for trabalhar com um módulo diferente. Seja categoria. Produto. Vendas. Enfim. Eu precisaria criar um model. E também os migrations. Para representar esse model. Então, veja que ele tem aqui o método app. E o método down. O método app. Quando roda o comando. Pega perto. Ele roda esse cara daqui. Que basicamente vai criar a tabela categorias. Com todas as colunas que a gente definir aqui. No caso, ele cria um id. Que ele é um. A primary key. Esse primary key auto increment. Por causa do banco de dados. Relacional. E. Um timestamp. Que ele caiu na coluna create at. E update at. Basicamente. Como o próprio nome diz. Então, quando eu insiro um registro. Ou seja, acabei de criar um novo registro. Nessa tabela de categorias. Então, o create at. Ele pega o timestamps atual. Que é a hora. Minutos e segundos atuais. E ele liga também. O update at. Quando atualiza o registro. Ele coloca ali o timestamps atual. Que o registro foi atualizado. E esse down. Basicamente. É para quando roda o migrate. Refresh. Por exemplo. O refresh. Ele roda. Olha aqui. Pegar p.art. Só para ver os comandos. Pegar p.art. Vai ver que tem a seção de migrate. Aqui é o migrate. Aí temos o fresh. O fresh basicamente. Ele dá um drop em todas. As tabelas. E cria-la de novo. Ou seja. Ele não passa pelo nosso metal. Ele simplesmente deleta. Todas as tabelas que tem. E passa o nosso meta. Up novamente. Este daqui. Migration install. Ele é simplesmente. Para criar um arquivo de migration. A partir de um repositório. Enfim. Create a migration. Repository. Migration fresh. Esse que é bem importante. Porque ele passa pelo método down. Então, ou seja. Ele deleta a tabela se existir. Então, aqui ó. Deleta se existir. Drop if existe. Faz que é bem intuitivo os nomes. E roda o app novamente. E recria essa tabela. Então, às vezes. Aqui em ambiente de desenvolvimento. Que a gente está trabalhando aqui. Eu fiz a alteração. Então, basicamente. Ele. Vai deletar a tabela. E crê-la de novo. Com a alteração que eu fiz. Obviamente. Se põe em produção. O que você faz? Você até instrua a outra tabela. Você cria um novo arquivo de migration. Para fazer essa alteração. Seja para modificar uma coluna. Para acionar uma nova coluna. Para alterar alguma informação. Dessa tabela. Certo? E tem um reset aqui também. Que faz o rollback. Rollback. Do database migrations. Tem o próprio rollback aqui também. Que ele vai fazendo rollback. Para a gente fazer uma alteração. Em uma tabela. Eu posso fazer um rollback. Para ele voltar ao estado anterior. Então, veja que tem uma infinidade de processos. Particularmente. Eu utilizo muito este. E, eventualmente, este. E o migrate por si só. O migrate para. Quando eu rodo simplesmente o migrate. Ele roda apenas nos nossos ups. Se ele não tiver rodado. Tem então. Eles estão aqui na categorias. Posso criar aqui. Table. Aí que eu falo o tipo. Tem uma infinidade de tipos. O nome da coluna. O name. Aí eu posso passar aqui um length. O length default é 255. Mas eu posso falar não. Por exemplo. O meu name. Que vai ter apenas 100 caracteres. Então, eu posso limitar isso. Eu posso combinar várias coisas aqui também. Posso definir ele como. Por exemplo. Uma primary key. Como um índice. Então, eu quero definir essa coluna. Como um índice. Quero que ele seja único. Então, eu passo aqui em unique. Eu quero que ele tenha um valor default. Default para unique. Não vai fazer sentido. Mas eu posso. Então, eu posso inserir aqui um valor default. Enfim. Então, veja que tem uma infinidade de possibilidades. Que a gente pode passar aqui. Para nossas colunas. E tudo isso. Está documentado aqui. Então, se eu ver aqui no. Nossa documentação. Do larvio. E na doc. Você pode precisar aqui por. Migrations. Database Migrations. E aqui tem todas as possibilidades possíveis. Ou seja. Todas as opções possíveis de colunas. Então, todos os tipos que você vai precisar. Será disponível aqui. Então, veja. Tem tudo aqui. Inclusive, com o padrão. O ID. Se eu quero armazenar anos. O ID Morphs. Então. Tudo que você precisa. Está basicamente documentado aqui. Então, você constrói suas tabelas. Com as colunas. De acordo com aquilo que o teu projeto precisa. E como eu disse. Você pode eventualmente. Utilizar esse carinha aqui. E trabalhar com o projeto legado. Com tabelas que não seguem padrões de nomes. Com tudo isso é possível. Nem sempre. A gente cai num projeto zero. E você vai desenvolver tudo do zero. Às vezes você tem que pegar um projeto legado. E vai utilizar o larvio. Em um projeto legado. E veja que sim. É possível. Trabalhar com o projeto legado. Utilizando aqui o larvio. Com o eloquente. Que a gente vai utilizar bastante. A partir de agora. Isso aí. E bora continuar. Bora continuar. Obrigado.